Estamos em mais um dos ensaios da Digifarms, cultivar 5958, plantado em 27 de dezembro, momento de alta pressão, em que se compara novamente o sistema calendarizado com o sistema Digifarms. 5 e 3 aplicações, 5 e 3 aplicações. Nesse caso aqui, foi muito nítida a diferença em que nós observamos do Digifarms, tanto para 5 quanto para 3 aplicações, comparado com o calendarizado. Isso dá uma demonstração clara da importância de nós, ao definir um programa de controle, ter conjugado todos os fatores, época de semeadura, cultivar, pressão de nó, condição climática, local, para tomar essa decisão. Então, mostra a acurácia do sistema Digifarms, no sentido de demonstrar um programa mais ajustado, que dá o resultado final de maior produtividade. Digifarms, no sentido de demonstrar um programa de controle, Então, espere também um programa de controle.